Olá, tudo bem contigo? Se 2 vezes x é igual a 1,5, qual o valor de x? É uma questão de matemática, uma questão fácil. Basta você passar esse 2, está multiplicando o x, aí passa dividindo, então vai ficar x é igual a 1,5 dividido por 2. Quanto que dá 1,5? 1,5 é a mesma coisa que 0,50. Então x fica 0,25, tá? Aqui, se você quiser, você pode colocar um 0 aqui, ó. 0,5 e 0,50, matematicamente falando é a mesma coisa, tá? Aí vai dar 0,25, ficou aí a alternativa, alternativa letra C. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo, né? Eis aí o grande desafio nos dias atuais. Ouvir o Senhor Jesus falando conosco porque ele fala. Ele fala, mas precisamos estar atentos para ouvir a sua voz. Deus fala contigo, Jesus fala contigo. Basta você estar atento.